Maurício Santos ao vivo Jorninha nos teclados Você me pede na carta que eu desapareça E nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata o ciúme Quero agradecer o apoio do meu amigo Ontão em verbalização O dia inteiro eu te odeio, te busco e te caço Mas o meu sonho de noite é teu beijo e teu abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade É lenda carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata o ciúme Será que manda uma lozão especial Na minha...